Música Tonalidade Abre o brilho, fecha o brilho Música Liga, desliga Música A tarde de hoje, dizendo que a Secretaria Municipal da Saúde Aqui de Curitiba ainda não tem uma previsão de quando Será concluída a primeira fase de vacinação Contra a Covid-19 Com as primeiras 23 mil doses da Coronavac Música Já conseguiram dificultar o São Paulo Música Você sabe qual é a relação entre o abandono de animais e o novo Coronavírus? O abandono de... Enquanto o pastor Leandro Tarradaga nos apresenta... Música 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 É fêmea? Estamos testando a fêmea, ok? Vamos pra ele, né? Uma bela composição, uma mensagem muito gorda, forte, fichada É atrelar a política fundiária Tô bebendo por amor O áudio livro O Poder Oculto O atrás dos olhos, dor no corpo ou... Ele se fecha as oportunidades Muitos de Deus, vamos lá Vamos voltar pra fêmea Muitos de Deus, é muito melhor, muito melhor do que você me esconde É muito melhor que você me esconde É muito melhor que você me esconde Cada noite mais, bem, 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 bem mou Sabes que mereces, te corre, me sientes por aí Já não é szabona por muito que digas Somos nós que é a luz E a tenta se acalhar Em quatro preços 105,5 Ouro Verde Ouro Verde Fono Acende a luz aqui na Shell Fono Ouro Verde Fono 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 Modelo Opto Mini, as caixinhas originais da Sharp, inclusive com os falantes originais. O bacana é que ela é dois em um, ou seja, tem rádio AM e FM e o toca-discos. Estéreo, obviamente, par de caixas. Está inteira original e 100% funcionado. Estéreo, obviamente, par de caixas.